É com muita satisfação que apresentamos a nova turma do curso de especialização em dentística aqui da Faculdade de Odontologia da UFMG. Nosso curso tem por objetivo qualificar e formar especialistas em dentística com uma visão de planejamento multidisciplinar, visando devolver a forma, a função e a estética. Ele terá início em agosto de 2019, com duração de 22 meses e uma periodicidade quinzenal. Contamos com 24 vagas e a mensalidade tem um custo de R$ 1.500. Qualquer dúvida, entrar no site da Fundep ou procurar pessoalmente a Fundep ou ligar na pós-graduação no telefone 3409-2470. O edital completo também pode ser encontrado na página da UFMG. Obrigada e contamos com a participação de todos. Obrigada e contamos com a participação de todos.